Música Galera do canal Simão Pecuário A gente vai fazer mais um vídeo aqui da Feira de Fouca aqui de Capoeira É Branca e Feira das 4h30 às 11h30, 12h pessoal Vem dar um abraço para vocês, deixem seu like, se inscrevam Aqui é um canal de entretenimento rural pessoal Vem dar um abraço para todos Olha aqui pessoal, uma baia de porco aqui E... Eu vou me informar aqui, ver se eu me informar sobre o preço Eu vou procurar saber quem é na verdade, mas eu vou ver aqui Aqui pessoal, o rapaz não está Mas foi na média de 300 reais pessoal, os porcos aqui E a rouba está de 90, 100, viu pessoal aqui Olha aqui pessoal, estou em mais uma baia de porco aqui Os porcos tudo muito bom, viu pessoal Aqui ó Aqui pessoal, aqui viu Muito boa aqui os porcos do menino aqui E eu vou me informar aqui Ou pode ser a partir de quanto aqui na sua baia? Oi? A partir de quanto aqui na sua baia? De 300 contas assim, viu? A partir de 300 reais pessoal Um pelo outro cabutou a 300 aí, eu vendeu 320 Um pelo outro Ele vendeu a 320 aqui pessoal, um pelo outro, viu? É, dá em média quantos aqui? Dá em média quantos quilos, o mais pequeno, dá quantos arroba mais ou menos? O mais pequeno aí é 3 arroba 3 arroba pessoal É, sai então Tem que põe com 60 quilos, com mais, tem que 50, né? É, exatamente Então a média de arroba aqui é 100 reais 100 reais O mínimo é 100 O mínimo é 100 Hoje deu bom o preço aqui Quem quis comprar porco hoje deu um preço bom para o pessoal Aqui pessoal, então E mais uma baia de porco aqui Para vocês aqui Muito bom aqui ó 350 pessoal aqui ó Viu? Muito boa mesmo aqui Hoje a arroba é 100 reais pessoal aqui Muito boa A partir de 300 reais pessoal aqui ó Bom primeiro aqui, viu? Olha pessoal Aqui tem mais uma baia de porco aqui Os porcos do menino é tudo bom E aqui é porco Quem quer matar um porquinho pequeno Aqui tem porco para matar Mas também é um porco de criar pessoal aqui, viu? Muito bom É a partir de quanto aqui? A partir de 180 A partir de 180 pessoal aqui Viu? Muito boa aqui os porcos do rapaz aqui ó Tudo bom Abraça aí meu amigo Alexandre aí, viu? Grande abraça aí para você Toda sexta-feira ele deixa eu filmar pessoal Aqui é os porcos dele Toda sexta ele deixa eu filmar aqui Eu sou muito grato a ele Por essa oportunidade aí que ele me dá Olha aqui pessoal Estou em mais uma baia de porco aqui Os porcos do rapaz aqui é tudo bom, viu? E eu vou perguntar aqui O preço aqui dos porcos É a partir de quanto aqui os porcos? 300 A partir de 300 reais pessoal aqui ó E a maior é de 500 cachinhos E a maior pessoal aqui ó 550 reais Aquela porca grande lá Ela dá em média Quantos quilos, quantos arrobas? 80 quilos pessoal aqui, viu? Mais de 6 arrobas Muito bom aqui Olha aqui pessoal Estou aqui mais filmando aqui Esse porco do nosso amigo Manébila Esse porco é Esse porco tudo bom, viu? E Grande abraça aí Olha aí ó Viu? Pessoal que quiser vir para cá Pode procurar aqui Manébila Aqui é 120 Aqui é a partir de 120 reais aqui ó 180 Olha aqui pessoal Aqui os porcos aqui É de meu amigo Manébila Viu? E aqui a partir de 180 Viu pessoal? Os maiores Os maiores é 180 Tá aqui ó Viu? É porco aí Dando aí quase 30 quilos Aqui pessoal Viu? Que a coisinha Tem um vídeo aí Que eu fiz E E quando acabar Tem o número do celular dele Quem quiser entrar em contato com ele Viu? Você procura aí Nos vídeos Olha aqui pessoal Aqui os porquinhos do menino aqui ó Porquinhos muito bom aqui ó Viu? E Eu vou me informar É a partir de quanto aqui os porcos? 80 real A partir de 80 reais Pessoal aqui ó Porquinho rapaz É Muito bom mesmo Viu? Você vai chegar aqui Pra feira de capoeira aqui Viu? É preço de pedido pessoal Olha aqui pessoal Aqui ó Os carneirinhos aqui Bom primeiro aqui ó 450 Conto O menino Comprou Viu? Muito bom Olha aqui pessoal Esse porco aqui ó Porco muito bom aqui do rapaz É Ô irmãozinho Você comprou ou vendeu? Vendeu É A partir de quanto aqui os porcos? A partir de quanto aqui? A partir de 250 reais Pessoal aqui os porcos aqui Jú Olha Muito bom aqui os porcos do rapaz Galera Eu vou finalizar mais um vídeo aqui pra vocês Jú Finalizando esse vídeo aqui pessoal Pra começar no chover Eu já perdi um celular Não quero perder outro não Tá certo? Grande abraço aí pra todo mundo aí Esse foi o vídeo da feira de porco Aqui de capoeira Grande abraço Tá certo? Tchau